Querem que eu caia, que fique no chão A cota ensinou quebrar não é opção Disse filho vai haver sempre solução Quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão Querem que eu caia, que fique no chão A cota ensinou quebrar não é opção Disse filho vai haver sempre solução Quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão A cota sempre disse filho sabes que tens talento Mas só isso não chega tu não gastas o teu tempo Cuidado com os trilhos e com os teus movimentos Rodeado de bandidos mãe eu estou sempre atento Superficiais não me compreendem por dentro Sucesso traz água boy eu estou sempre sedento Se eu vir os sinais eu aproveito o momento Sorriso na cara mas tio não estou contento Toda a minha vida eu fui rejeitado Mas já nos ensinam sinto-me preparado Queria ser incluído fazer parto Ninguém quis ajudar então tive que ir ao Quando estive na merda ninguém estava do meu lado Atitude foinha eu não posso suportar Fruta podre cai sozinha mas tive que cortar Mas tive que cortar Querem que eu caia, que fique no chão A cota ensinou quebrar não é opção Disse filho vai haver sempre solução Quando estive na merda ninguém te vai dar a mão Querem que eu caia, que fique no chão A cota ensinou quebrar não é opção Disse filho vai haver sempre solução Quando estive na merda ninguém te vai dar a mão Eu não te conheço, deves ter confundido Facas nas minhas costas foram sempre amigos Se errei pago o preço, mano eu admito Tanto pecado Deus aceito o castigo Tantos problemas mas resolvi-los Tantas mentiras eu ouvi-los Tantos corações foram partidos Se não és Deus meus não quero convívio Eu sei que no fundo ninguém acredita em mim Mas eu vim do fundo e tu não estavas aqui Caminho sozinho numa rua sem fim Ninguém me ilude, só acredito no que vi Consigo ver o ódio nos teus olhos Se passaste para o outro lado já não és dos nossos A minha time tá com o meu alça, tu até quem loças Eu quero viver bem e cheio de poques Querem que eu caia, que fique no chão O Cota ensinou quebrar não é opção Disse filho vai haver sempre solução Se quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão Querem que eu caia, que fique no chão O Cota ensinou quebrar não é opção Disse filho vai haver sempre solução Se quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão Se quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão Se quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão Se quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão Come vamos ver Se quando tiveres na merda��� Eu me chamo o meu alça Se quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão Se quando tiveres na merda ninguém te vai dar a mão Sendo fogo